Hoje eu irei te ensinar para você 6 dicas de como deixar de ser tímido Yes! E não a... A primeira dica de como deixar de ser tímido é Pare de pensar no que as pessoas dizem Sério mesmo? Foda-se o que elas pensam A maioria das pessoas só pensam nelas mesmas Se você tem vontade de fazer alguma coisa, passe pronto Fica pensando no que as pessoas vão pensar Quando você fica pensando nisso, você só pensa no pior e acaba não fazendo nada A segunda dica é Se você quer alguma coisa, vá atrás dela Você tem atitude? Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem Ficar esperando Ficar esperando que a garota ou o garoto que você goste venha falar com você Se você não correr atrás das coisas que você quer Eu simplesmente vou embora E você fica aí com essa cara de idiota A terceira dica é Se ame Se ame muito Você tem que ser fã de você mesmo Ninguém te entende melhor do que você mesmo Isso é até autoestima Ninguém gosta de gente pra baixo que fica reclamando da vida Cheio de frescura É, eu queria isso É, eu queria aquilo Isso é coisa de gente mimada E essa é a quarta dica Pare de ser mimado Eu sei que provavelmente você cresceu com seus pais te dando tudo Te dando comidinha na boca Te dando roupas Passando a mão na sua cabeça quando você chora Isso tudo é muito bonito, mas é muito prejudicial Você fica acostumado, fica esperando que isso aconteça sempre Mas a vida não é assim Exceto se você tiver pais ricos e burros Aí vai acontecer sempre A quinta dica é Não queira que as coisas sejam tudo perfeito Não existe coisas perfeitas As coisas simplesmente existem Você querendo ou não Então não fique esperando que tudo seja como nos filmes Ou como nos livros frescos que você gosta de ler É você que cria o caminho da sua vida E se sua vida não está boa É porque você quis isso A sexta e última dica Viva a sua vida Porra, quantas vidas você tem? Você acha que vai viver pra sempre? Preste atenção como as coisas passam rápidas Cada dia que você passa lamentando É um dia perdido da sua vida É um dia inútil Então saia Faça amigos Conheça novas pessoas Você é solitária Porque você decidiu que fosse assim Fica só assistindo vídeos no YouTube Se você entendeu o que eu disse Clique aqui em curtir Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se você tiver algum Provavelmente eles são tímidos como você Vai ser bom pra eles Se inscreva no canal Pra ficar sabendo das novidades E lembre-se sempre Você só tem uma vida